Bora gravar um apaixonado, bora Tem amores pra vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova é viva Reconvenção que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor É a boca que falou, te amo, fala que acabou Que o nosso paciente infelizmente não vingou E apesar de não me incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer um álbum que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Amanhã saudade de todos os tempos Bado, Robério, Bado e Lúcio Real, tamo junto Em nome de Jandão Produções, em nome de LTM Entretenimentos E leva o Silvio Mano Forró Em amores pra vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Em começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor É a boca que fala, eu te amo, fala que acabou Que o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer um álbum que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Mais uma vez, mais uma vez A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É Júnior Bota, lavando tudo, ao vivo, meu irmão De Santo Antônio, descoberto, para o Brasil E segue lá em cima, para o fome Vem, chegando, 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 chegando E de Bapará em Bautaro